Não sei por que dizes que has visto em meus olhos Estava chorando dos céus por Deus Por mais que me veas, a veces eu sei E não creas que sinto o amor que eu te vi Uma prova bem clara estava e me has tenido Pasaste com outra a ver me sufrir E em vez de enojarme como tu has querido Te voltei a la cara e me puse a reir Se não o creas que é por tu cariño que já me he perdido Não vale a pena derramar mais lágrimas por um amor Antes eu lorava, mas eu não lorava por teu coração Mas eu me lembro daqueles momentos em que eu me lembro Que me amabas muito com todo o cariño que eu conheço Que me amabas muito com todo o cariño que eu me lembro Que me amabas muito com todo o cariño que eu me lembro Mas eu te lembro daqueles momentos em que eu me lembro Eu nunca lorava em que eu me lembro Que me amabas muito com todo o cariño que eu me lembro Deus meu Deus, eu me sinto infeliz Se não me acreditava que eu não me acreditava Eu não me acreditava que eu não me acreditava Eu já loré bastante quando eu não me acreditava Antes eu lorava, mas eu não me acreditava Mas eu não me acreditava de aqueles momentos em que me acreditava Que me amabas tanto com todo o carinho de teu coração Mas não me acreditava que eu sou tão tonta que eu venci do meu amor Nunca te he querido para que negar eu não quero teu amor